Oi pessoal, aqui é a professora Letícia e vamos resolver essa expressãozinha aí simples do desafio passado. Aqui é mais pra gente se atentar à ordem, que a gente sempre resolve primeiro chaves, colchetes e parênteses, tá? Quando tiver, depois vezes e dividir, por último mais ou menos, tá? Se a gente não seguir essa ordem, o resultado pode dar um valor diferente. E sempre tendendo a resolver da esquerda pra direita, tá? Então, a ordem é sempre da esquerda pra direita. Nesse caso, não temos chaves nem colchetes, temos só o parênteses, então vamos começar por ele aqui, ó. Vai dar dois mais um, três. O resto a gente pode repetir, tá? Poderia tá resolvendo aos pouquinhos aqui, também poderia, tá? Então, aqui ó, a próxima operação aqui seria vezes, tá? Então, nesse caso. Então, vamos fazer aqui, ó, dois mais cinco, mais seis vezes sete, vai nos dar quarenta e dois. Menos seis vezes três, é dezoito. Eu poderia resolver isso aqui antes também? Não tem problema, tá? Da esquerda pra direita não tem problema, eu poderia resolver e vai dar o mesmo valor aqui. O que eu não posso é, se eu tenho uma multiplicação aqui e uma soma do outro lado, é resolver primeiro o cinco mais seis, pra depois eu resolver o seis vezes sete, tá? Isso é o resultado de cinco mais seis, depois vezes sete. Isso vai dar um outro resultado, ó. Cinco mais seis vai dar onze, vezes sete vai dar setenta e sete. Agora, se eu fizer, ó, seis vezes sete, dá quarenta e dois, com mais cinco, vai dar quarenta e sete. O resultado é totalmente diferente. Então, por isso que a gente tem que seguir essa ordem de fazer primeiro a multiplicação, pra depois a soma. Mas, a soma que vem antes desse sinal aqui, ao lado da multiplicação, não teria problema nenhum fazer. Porque no final aqui vai me gerar, ó, sempre cinco mais dois, sete, né? Se eu resolver esse aqui, ó, ele vai, depois eu vou resolver de qualquer forma, tá? Então, aqui, ó, deixa eu apagar aqui e voltar. Então, dois mais cinco, sete, mais quarenta e dois, menos dezoito. Sete mais quarenta e dois, quanto que vai dar? Vai dar quarenta e nove, menos dezoito. Quarenta e nove menos dezoito, trinta e um. Então, a nossa resposta correta é a letra A. Então, o importante daqui é não esquecer de seguir sempre a ordem. Chaves, colchetes, parênteses, depois multiplicação e divisão. Não podemos, mostrei aqui pra vocês que a gente não pode fazer uma soma aqui antes, pra depois fazer a multiplicação, porque dá um valor totalmente diferente. E, por último, fazer a soma e subtração. Espero que vocês tenham compreendido. Até a próxima. Tchau! Tchau!